Oi, embaçada, tudo bom com vocês? Ai, meu Deus do céu, mais ou menos Tá frio, tá gelado, eu não gosto de frio, gente Eu tô sofrendo, minha pele tá ressequindo tudo Você não sabe o que eu tô passando Dá vontade de cagar em pé, então o frio tá a tampa do vaso Meu Deus, ninguém merece, olha Agora há pouco veio o homem da cobrança Que ele veio me entregar uma conta de água Me entregou uma conta de gelo Eu e aí, pobre, falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, ué, você quer que eu entregue o que pra você? Um carneiro na casa Bahia? Gente, eu vim hoje aqui, na verdade eu vim nem fazer um vídeo Vim reclamar do frio com vocês Ai, que é gostoso reclamar das coisas, né? E hoje eu vim reclamar do frio Improvisado falando do frio, porque ai, eu tô passando frio demais Não tem jeito, eu tô coçando aqui, gente do céu Aqui eu sentei uns piões xingando Tipo esses dedos gelados de cima de nós Gente, se inscreva no canal Tão tão precisando que vocês se inscreva Coisa que é muito importante vocês fazerem nesses dias de frio Pra acalentar meu coração Se inscreva no canal, se você já tiver inscrito Converte seu marido, se você não tiver marido Saia caçar um marido E converte ele, fubá Pode converter sua vizinha Converte qualquer pessoa, fubá Uma notícia muito importante É que esse mês vocês triplicaram Tanto de gente que tá chegando no canal Vocês nunca fizeram isso na minha vida Eu tô abismado de queixo caindo Tô segurando o canão aqui, ó Outra coisa muito importante Se você ainda não me persegue no Instagram Vá me perseguir lá, fubá Lá tem um monte de as coisas que eu não faço aqui no YouTube Porque não pode Lá você vê meu dia a dia acontecendo Você vê eu dublando música Eu tô coraçãozinho lá também Ai, a gente se vira, fubá Me persiga lá Tô fazendo essa cara de dó Não é à toa, viu Pra perseguir, viu Você pode também Você pode não Isso você faça Aperte o joinha pro YouTube Entender que as pessoas gostam do vídeo desse canal Daí ele oferece pra mais gente Quanto mais você aperte o joinha Mais ajuda eu aqui E aperte o sininho também Pra ele tá avisando Sempre quando tem vídeo novo Porque eu sei Eu sou uma pessoa esquecida Que às vezes não tem muito o que fazer A hora que vai ver Já passou o vídeo Você não viu Precisa de alguém pra avisar Então ele diz que o YouTube faz isso a gente E vamos reclamar do frio junto, né fubá Tá frio a ponto de cachorro passar gritando na rua Eu tava olhando lá fora pela janela Tem um cachorro que ele foi abanar o rabo Quebrou Não, mentira Imagina quebrar o rabo de frio Sai o cachorro tudo com o cotoquinho assim Mas ação Eu tenho todo que corta rabo de cachorro Não faça isso A hora que eu ouvi a Fátima Bernardes falando Não é a Fátima Bernardes Mas aquela mulher que fica com o William Bono Como que é o nome dela Não sei o que fala do Vasconcelo Falou que ia chegar o frio Eu achei que ia bater uma brisinha Gente do céu A hora que chegou o frio de verdade Que ela falou E a hora que eu olhei lá fora Foi mesmo que eu levou um tapa na cara A hora que eu voltei pra dentro Eu já tava com o meu risco de ranho branco aqui também Tá frio que essa noite Os gatos nem treparam no teado pra miar Eles gritaram no corredor Pedindo só roupa Pra querer entrar O cachorro do pobre Na época do frio Que ele fica sem vergonha, né Ele fica ali só assuntando Só assuntando Esperando a melhor oportunidade A hora que o pobre vira as costas O cachorro entra Pula no sofá No lugar quentinho Que ele acha ali A hora que o dono vai tirar o cachorro Ele vira com as pernas pra cima Faz cara de dó Daí a gente não consegue Tocar o cachorro, né E o cachorro com a cara de dó A hora que o dono desiste de tocar Que vira as costas O cachorro olha pra ele E fala assim Sabia O raça sem vergonha É tal do cachorro do pobre Tá num ponto Que tem cachorro pulando Dentro da caixa De campanha do agasalho Pra alinhar Achando que ninguém vai tocar ele dali A turma vai chacoalhar a caixa Sai 17 cachorros Parece um canilo A caixa tá pesada A turma pensa Nossa do ar um monte de brusa, né Vai ver lá dentro É só cachorro pulo e sarna Vocês sabiam que eu já peguei sarna? Ai, tem um vídeo aqui no canal Também falando da sarna Vocês acreditam? Até sarna eu já peguei Agora com o frio desse que tá É perigoso pegar um constipado, né Ontem eu fui tomar banho, gente Eu gritava dentro do banheiro Conforme eu ia tomando banho Eu ia sambando Tomando banho Sambando Escorreguei E batei a boca Não, mentira Se não tava fazendo vídeo Sem os dentes agora, né Que chuveiro de pobre Vou ser sincero pra vocês É que nem mulher sossegada Ele nem liga E se ligar nem esquenta Mas, gente Eu sambava no banheiro assim De frio Aquele frio Ventava lá fora Entrava uma fresta de friagem Pelo buraco da janela Fechava a janela Tinha outra fresta Pro buraco da porta Ai, a gente que é pobre Não tem sossego, fubá Na hora que eu penso que não Aquele pingo de água gelada No chuveiro Gente, eu vou ser sincero Tem hora que eu penso Que é o inimigo Que se disfarça de pingo De água gelada No chuveiro Que é pra nós lembrar Da nossa pobreza Da nossa sina Que aquilo cai no pescoço Escorre pelas costas Vai bater lá no rei Porque chega a arrepiar Gente, assim, ó Num apelo do corpo Que não suba Ai, aliás Tem um vídeo aqui no canal, gente Ensinando vocês Como que tira esse pingo gelado Do chuveiro É um vídeo antigo Que eu fazia com vergonha Às vezes eu falava até besteira Mas deu uma olhadinha depois Se você tá passando por isso, fubá Aqui nesse canal Tem a solução Da raiva da mãe Tem hora de frio Com a mãe Que é da uma que não sente frio A Isadora Regina, né A Rainha Elizabeth Cheguei na casa da mãe Falei Mãe do céu, que frio Eu não tô sentindo frio Falei Como que não tá, mãe? A senhora tá enrolada aí na coberta A boneca tava ali deitada no sofá Bem coidinha Que nem um corozinho Enrolado na coberta Só com os olhos pra fora Parecia um egípcio Falando que não sentia frio E dia de frio Não existe coisa pior do mundo Que você ser vizinho de pobre Que comprou um chevette Porque das 7 horas da manhã A hora que o vizinho quer sair O que que ele faz? Ele não sai Ele vai esquentar o chevette dele Daí fica Rã Rã E a gente querendo dormir O vizinho Rã Daí a hora que parece Que a gente dá uma virada Que você vai pegar no sono Rã Dá vontade de levantar E falar um nome Ai, gente do céu Toda vez que você for mudar de casa Você dá uma olhada No vizinho Pra vocês não terem chevette Três capos Você tem que observar bem É chevette Gol daquele quadrado E fusca A hora que vai ligar Dá um escândalo Pior que pobre Com pressa Em fila de mercado E eu acho que no Brasil Não devia ter frio Porque a casa do pobre No Brasil Não é preparada pro frio Por exemplo Nos países da Europa Nos Estados Unidos Pelo que a gente sabe As casas Tem aquecimento O aquecimento do pobre No Brasil É tapa É uma criança Que faz uma bagunça É uma chinelada Nas costas É uma varada Na perna É uma cobrança Que a gente leva Na rua Algum lugar que a gente tá Que daí já queima A cara da gente Já ajuda a esquentar também A casa do pobre Ela não é preparada Pro frio Porque esse vento Tá forte Tem fresta no forro Entra a friagem A porta é meio frouxa Fica socando A noite inteira Batendo assim Não há quem durma Se não é a porta É a janela Que tá batendo A gente vai pôr um abruzo O suvaco tá furado Olha na minha Conforme o tchau que eu dou Assim pula três pelo Pra fora É um tênis Num dia chuvoso Assim que não tá preparado Porque tem buraco Por debaixo Se você arranca o tênis Não adianta também Que a meia Também tem buraco Eu tô numa situação Por exemplo Que só tá com chuva E frio aqui Daí pra duas semanas Que eu não tomo Não Que eu não tomo banho Não Que eu não lavo roupa Então já tô vestindo Umas cuecas Do elástico cansado É cueca que meio furada É umas camisetas Com furo a mais O negócio verde Que eu coloco no couro Já tá parando em pé Porque eu uso tudo dia A lareira da casa do pobre É só se pegar fogo na sala Porque Não tem Gente do céu Às vezes até por isso Que o pobre não ganha Presente de Natal Porque o Papai Noel Vai descer por onde? Eu acho que ele pensa assim É um desapor aí Naquela casa sem lareira E deixar um presente ainda Eu tenho tanto azar Que perigoso A hora que o Papai Noel Passar por cima aqui Em vez de jogar um presente Ele jogar um carneiro Na Casa Bahia Um talão grosso Da grossura de uma bíblia Assim eu vim pagar Olha se tem uma coisa Que eu não gosto É de frio Tomo banho sambando Lavo louça gritando Limpo a casa reclamando E lavo roupa chorando Ai que um frio desse Pior que nem seca a roupa né A mãe tava reclamando lá Faz dois dias Já que não seca a minha roupa Eu pensei Vai feder gambá né Que a gente que é pobre Já não é o estouro da beleza Deve em tudo quanto é lugar Vai eu visto Tem uma roupa Que foi secada E de frio Você dá três passas A roupa tá fedendo carnice O fedor daquele Que chega de estrancar o nariz Eu antigamente Quando morava em Sorocaba Parece que o Sorocaba Era mais frio E eu trabalhava No lugar mais frio ainda Fubá Eu acho que esquimó No passado que eu passava Daí eu falava assim Ah também Dormia com a roupa Que eu ia trabalhar Já de uniforme Só faltava colocar a bota Pra dormir Acordava Já tava pronto Fubá quentinho Não passava desaforo Tá certo Que eu ia trabalhar na fábrica Assim Com a roupa Cheirando nuca né Mas era numa firma Tava todo mundo fedido Mesmo fedido Por fedido Tava eu com o meu cheiro De cama lá Cheiro de fronha De travesseiro Ai gente do céu Eu fiz isso algumas vezes Eu admito que eu já fiz Tem coisa de frio Que todo mundo já fez Já dormiu com a roupa Que ia sair no outro dia Já pulou banho Já dormiu com o pé preto Super normal Como acontece nas melhores famílias Não Quer dizer A Xuxa não Gente eu não consigo imaginar A Xuxa fazer essas coisas Outra coisa que todo mundo fez Também já de frio É acordar e não ter coragem De lavar a cara Hoje eu não tive coragem Tava frio Eu falei Como que eu vou jogar água na cara Eu simplesmente peguei Com a pontinha dos dedos Tirei as duas remelas Que estavam nos meus olhos Acomodei ali do lado Mentira Olha lá bem gente A cara Eu dei uma limpada Uma ensaboada de leve Pra não dizer Nenhum nem outro E tá eu aqui nessa sila Ai gente do céu Sorte dos seis Que moram assim De Minas Gerais pra cima Nós aqui do sudeste Que não é nem sul Nem nada Que tá meio que jogado No canto do mapa Tamo passando Um frio desnecessário Aqui em casa Por exemplo Eu não mereço Tô quase ligando lá no prefeito E mandando ligar O aquecedor da cidade Na verdade Vim fazer um vídeo aqui Você não sabe Não tem jeito Olha Eu tô coçando aqui Gente do céu Eu tô coçando Eu tô Frio Tá frio Tá frio Tá frio Que Tá frio Que Tá frio Que essa noite Os gatos Nem treparam Tá frio Que essa Tá frio Que essas Eu já tava fazendo Coloca Tava Verdade Tava indo Tava indo Tava indo Tava indo Tava indo Tava indo No mercado Chacoalhê Tava indo No mercado Chacoalhê Eu não tô Sentindo frio Mas a gente Bate Porque Porque Fazendo Bagunça Quando a gente Vai visitar É uma cobrança É uma cobrança É umas camisetas É umas camisetas Com furo a mais Gente Vocês gostam de frio Vocês gostam do calor Vocês gostam de reclamar Do frio também Porque a gente é assim Tá frio Tá reclamando Do frio Tá calor Tá reclamando Do calor Tá chovendo Tá reclamando A chuva Tá ventando Tá reclamando O vento Isso o tempo Fica parado A reclama Que nada acontece Que a vida Do pobre É reclamar Aliás Tem até um vídeo Aqui Chamado O pobre Reclama Depois você Dá uma olhadinha Aqui embaixo Tem playlist Dá uma olhada Boba Decidir de frio Coma alguma Goloseima E assista o vídeo Aqui do lado Tem dois vídeos Assistir Assista um dos dois Fubá Muito obrigado Por vir aqui Nesse sábado Assistir mais um vídeo Junto comigo Sorria sempre Porque o que eu mais Quero da minha vida É saber que vocês estão sorrindo Vocês podem estar Com problema na vida Fubá Mas pense que o sorriso Atrai sorriso E Jesus há de pensar Que as coisas Vai melhorar pra vocês Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau